Elon Musk uma vez disse Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês Hoje eu vim trazer pra vocês que é um vídeo bem curto Mas que vai ajudar bastante gente aí Gente que faz vídeo no YouTube ou qualquer outra rede social Que é um pack de edições aí Vai ter um pack completinho pra vocês Pra vocês tá melhorando aí as suas edições de vídeos Nesse pack tem muita coisa boa Tem efeitos sonoros, memes, efeitos de vídeo Que vocês podem tá usando aí nos vídeos de vocês E em breve eu vou tá trazendo também mais vídeos aí de edições de vídeo Como eu trago muito vídeo de thumbnail né Vou tá trazendo mais vídeos sobre edições Tô aprendendo um pouco mais sobre edição de vídeo E eu vou tá trazendo algumas dicas aí pra ajudar vocês também Espero que vocês continuem me acompanhando aí Que eu vou tá trazendo muito vídeo bom pra tá ajudando vocês, beleza? É isso aí rapaziada, tamo junto, é nóis Acabou